DJ Pisson arrebentando com os corações apaixonados A sua cama vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde morrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Rafaela Santos A favorita DJ Pisson, o estouro da mídia Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Já vou sem ser patrulhão Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde morrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto